Senhor Jesus, irmãos, com todos os que sentem, é um prazer estar aqui com os irmãos nessa festividade tão bonita aqui da região e lá, nos abençoe a liderança todos os coordenadores aí, por ter colocado nosso nome para fazer parte dessa festa, nos abençoe a todos os abençoe a todos, em nome de Jesus primeiro livro do profeta Samuel capítulo de número 10 eu estive orando a Deus, irmãos em cima deste tema, tão sério tão importante, nos nossos dias, quando Malaquias profetizando, acerca do justo, do ímpio, daquele que faz a diferença, daquele que não faz, daquele que serve, daquele que não serve é sério, se você for ver o contexto é muito sério o povo voltou depois de 70 anos cativo profeta Ageu profetizou que a glória da segunda casa ia ser noela que era a primeira o templo foi construído Esdras deu novamente a chance de eles voltarem para a lei, para a Bíblia estabeleceu novamente Zacarias endossou aquilo que o profeta Agil havia profetizado e este profeta Malaquias pós-exílio o último livro da Bíblia porque depois da profecia de Malaquias houve um silêncio de 400 anos da Bíblia depois Deus vai levantar João Batista Malaquias foi o último a profetizar profecia essa que o povo já estava no templo já estava restabelecido novamente a lei mas o povo estava voltando as costas para a liturgia estava oferecendo a Deus quando impuro o povo estava casando com pessoas que infelizmente não eram para casar eles estavam roubando a Deus nos gismos e nas ofertas e ainda se levantavam falando quando te roubamos? por que o Senhor está irado e glorioso? vivendo uma vida de hipocrisia e Deus levanta Malaquias e diz olha, diga para eles que o acerto de conta vai chegar e outra vez eles verão a diferença de quem serve e de quem não serve do ímpio e do justo é sério e tem adolescente que entrou aqui que veio te congresso e você não tem sabido no teu coração que isso de fato você é um justo se você é um ímpio se você é um ímpio se você é justo você não sabe se você tem feito a diferença você não sabe se você tem influenciado ou você está influenciando mas Deus te trouxe aqui para tirar toda a tua dúvida e se entrou no ímpio aqui se prepare e você vai sair aqui justificado para a glória da família e eu perguntei para Deus Deus o trabalho é precipitado com toda a igreja mas é focado com os adolescentes eu queria colocar o tema dos trabalhos adolescentes que fazem a diferença o que eu preciso o que nós precisamos o que os adolescentes precisam para fazer a diferença da terra dos viventes nesses dias tão difíceis irmão tão difícil não está sendo fácil para ninguém ser crente de verdade nem para nós que somos obreiros principalmente para a juventude para os adolescentes não está fácil o inimigo tem que ser levantado o inimigo não quer que os adolescentes vem para a igreja vem para a escola adora a Deus exalte a Deus mas Satanás querendo não hoje a vitória vai cair sobre a nossa cabeça eu perguntei para Deus Deus o que a gente precisa nós doremos os jovens os adolescentes o que nós precisamos Deus para fazer a diferença nessa última hora eu quero ser justo e o Senhor já nos justificou na cruz do trabalho mas por que a gente não vive essa justificação todos os dias e Deus através da pessoa do Espírito Santo me levou no primeiro livro do profeta Samuel no capítulo de número 10 primeiro livro do profeta Samuel capítulo de número 10 do 1 ao 6 do 1 ao 6 a nossa grande meditação nessa noite primeiro livro do profeta Samuel capítulo 10 do 1 ao 6 diz assim então tomou-se a mulher um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o rejou e disse porventura não te tenho eu jito senhor e capitão sobre a sua verdade partindo-te hoje de mim achará dois homens junto ao sepulcro de Raquel no termo de Benjamin em Zelza os pais te dirão acharam-se as jumentas que eu fosse buscar e este já o teu pai deixou-me em vós as jumentas e anda aflito por causa de nós dizendo que farei eu pelo meu filho e quando dali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor ali te encontrarão três homens que vão subindo atentos ao Betel um levando três capricos o outro três bolos de pão e o outro um rodo de vinho e te perguntarão como estás e te darão dois pães e que tomarás na sua mão então virás o roteiro de Deus onde está a gravação dos filhos teus e há de ser que entrando ali na cidade encontrarás um rancho de profetas que descem no alto e trazem diante de si saltérios tambores fraldas arpas e profetizarão e o Espírito nos chegou se apoderar em ti e profetizarás com eles e te mudarás em um outro homem é o que Deus vai fazer na nossa vida nessa noite não tem como eu fazer a diferença se o Espírito Santo não se apoderar de mim todos os filhos sem mim nada pode ser a vida sagrada nos filhos e nós que um dos filhos de que chamaram Saúl jovem velho bonito alto a Bíblia chega a dizer que doou para cima ninguém era semelhante a ele mas ele era um filhinho de papai ele nunca tinha feito nada na vida mas chegou a hora dele trabalhar e Deus permitiu que a junez perdida do seu pai se extraviasse e perdesse o pai então dá uma olhada a cada hora desse cidadão começar a fazer alguma coisa na hora dele parar de acordar meio dia na hora dele trabalhar e Deus permitiu que a junez se pertença para ele começar a fazer alguma coisa irmão tem jovem que quer namorar mas aqui trabalha ele trabalha não é eu estou namorado coloco ali as companhias no dia e eu falo agora aí você procura ele irmão mas ele acorda uma hora da tarde vai tomar café mãe dá para o almoço para o fim você acordou agora então eu vou tomar café depois do almoço saúl era um desses filhinhos aí que não queria saber de nada mas chegou a hora o pai levantou e disse ô cidadão as minhas juízes se perderam e é você que vai procurar ô pai parece que eu estou vendo chicletão na boca ô pai faz isso não uma hora dessa ele é bem dinheiro vai trabalhar vai procurar jumento e a bíblia diz irmão que saúl se levanta e vai procurar mas que sabido que ele era inexperiente dá uma ordem para o moço seguir para ir junto com ele e o moço foi com ele e a bíblia diz irmãos que eles procuram as jumentas nos montes das lutanas e não acha as jumentas extraviadas do pai saúl dá uma olhada e diz eu não nasci com esse negócio não não tem essa chamada não para a jumenta vamos voltar para casa vou dormir o moço que a bíblia não fala quem é é um dos anônimos a bíblia porque tem gente que pensa para Deus usar e precisa ter nome espalhado nos hostilórios não irmão o mais importante é o teu nome ter escrito no livro esse anônimo aqui Deus vai usar glória a Deus e o moço olha para ele e diz nossa mulher é a primeira enfeitada boa é a primeira vez que você vai fazer alguma coisa com o teu pai o senhor vai desistir você vai voltar para casa igual o barão rapaz faz isso não o meu sergo estava dando conselho para o senhor o empregado é o empregado faz isso não o que o senhor vai começar de conselho para dar venha faz o seguinte você é humilde que vai receber conselho tem um ditado que disse que não recebe conselho ouve coitado você é humilde que vai receber conselho parece que eu estou vendo o saúdo dizendo pode falar nós estamos próximos da casa de um homem de um profeta Deus mostra tudo para ele que tal nós irmos na casa de ele e perguntar acerca das jumentas perdidas do teu pai o saúdo dá uma olhada e diz gostei do teu conselho mas eu aprendi eu vou falar aí que todas as vezes que a gente chega junto com o profeta vai na casa do profeta vai consultar o profeta e a gente tem que levar um presente para ele tem que levar alguma coisa era tudo boa na época época boa né e eu digo olha eu estou desprovido eu não tenho nada você não tem mas eu tenho eu posso ser servo posso ser tão empregado posso não ter nome mas eu não ando desprovido não eu tenho o que você tem eu tenho um pouco de pães aqui vamos lá eu vou dar oferta para você que eu não estou desprovido não e eles vão e quando eles chegam na casa de saúdo Samuel saúdo o empregado Samuel esse intervino o senhor Deus já tinha revelado tudo para ele Samuel você vai dirigir o primeiro rei de Israel ele vai vir na tua casa procurando os negócios da jumenta perdida do pai você vai dizer para ele ficar tranquilo que a jumenta já se encontrou mas que ele vai voltar para casa com o azeite na cabeça ele vai voltar para casa como o primeiro rei de Israel porque quem vai trabalhar quem vai procurar alguma coisa volta para casa com a prensa recalcada sacudida e transbordante eu sou quem faz alguma coisa adolescente eu sou talvez para você buscar a jumenta perdida era de esmérico mas Deus estava no negócio irmãs as vezes tem jumentos na nossa vida que se perdem e a gente não entende porque porque aquela porta se fechou porque aquele namoro não deu certo porque aquele irmão fez isso porque aquele irmão fez assado e a gente não entende porque alguma jumenta nas nossas vidas se perdem você não entende agora mas amanhã você vai entender que era livre eu também te lembro eu também te lembro eu também te lembro eu também te lembro até junto que a gente não entende porque que essa jumenta se perdeu um dia eu estava agendado para pregar em Minas e o pastor me ligou e falou olha aconteceu um acidente aqui a igreja está muito triste não vai ter um congresso o pastor você me perdoa não vai nem não vai perdoar eu fui com o gregado eu fui com a igreja comigo chegou lá na igreja porque eu esperei e eu sentei e quando eu sentei o pastor falou assim foi bom você vir porque Deus colocou no meu coração que você ia ser o pregador da noite mas eu falei tem uma gente linda mas se for Deus que ele estiver me usando ele vai vir Deus vai te usar e o nome dele vai ser glorificado falei é Deus por isso eu estou aqui e aí ele passou para a gente e eu estava pregando sem entender nada porque aquela gila fechou porque a rojo mesmo se extraviou e quando eu pensei que não quem anda pela porta minha mãe minha mãe não gostava de crente minha mãe não queria nem saber de crente e naquele dia Deus colocou no coração dela e falou assim eu vou lá na igreja eu sei que meu filho não vai estar lá mas eu vou lá ouvir a parada de Deus ele ia viajar e quando ela pensa que não e quando eu penso que não também eu estou pregando a parada e quando eu penso que não ela está lá na frente chorando aceitando Jesus que eu peguei e Deus o Vicente e a gente começa nossa vida que se perde porque a gente não entende mas é porque Deus está trabalhando para te dar vitória não é o único reclame Deus está falando para ele fica tranquilo que ele está não te entrando de tudo cadê a promessa Deus te prometeu cadê Deus te prometeu ele é fiel para cumprir eu recebo autorização para dizer que eu não sei quem é mas se Deus me falar eu falo o que é mas como ele me fala eu falo o que é 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 Deus manda dizer para alguém que a porta vai ser aberta ainda esse ano ainda esse ano se você é pedido levanta a mão então não presta a tua cara eu sei que tem alguma jumenta que tem que se estraviar e você não tem que entender mas é Deus que está trabalhando Deus tem coisa melhor para você para a tua casa para a tua família ele não entendeu ele foi procurar a jumenta e vai voltar para casa como o primeiro reino de Israel como ele chega Samuel dá uma olhada e Deus diz é isso aí dele faz a gente na cabeça dele parece que eu vejo Saúl sem entender nada não dá nem tempo de perguntar da jumenta porque o irmão já está com a azeite na mão porque a jumenta já foi encontrada o que Deus quer agora é derramar a azeite sobre a tua cabeça sobre a tua cabeça e ele tem com a azeite na cabeça e faz uma promessa Deus está te ungido agora Saúl você vai ser o primeiro rei de Israel está sendo agora recebe o azeite sobre a tua cabeça agora Saúl Saúl e diz para você saber que é Deus que está me usando para legitimar essa luz eu vou te falar algo Saúl coisão Saúl a jumenta do teu quarto já foi encontrada já está em casa fica tranquilo esse negócio dessa unção que o Senhor Deus pediu para Deus é muito forte que o Saúl é muito forte esse negócio de azeite irmão não é vinagre não é azeite esse negócio de azeite é muito forte para você saber o que Deus te dá você não está entendendo muito bem Saúl o que está acontecendo com a tua vida mas para você saber para legitimar esse algo que eu fiz na tua vida vai ter algumas confirmações e a primeira confirmação você vai passar no sepulcro de Raquel e quando você chegar no sepulcro de Raquel você vai poder chorar porque primeiro não dá para você fazer a diferença se você não tiver azeite sobre a cabeça segundo não dá para você fazer a diferença adolescente se você não tiver a quebrantamento no coração tem que aprender a chorar de vez em quando você tem que ir no sepulcro e chorar mesmo Saúl teve que ir lá no sepulcro de Raquel e aprender a chorar a quebrantamento adolescente que não chora mais porque ele não chora porque só chora quando o namorado termina bem feito não chora na igreja e o namorado termina porque eu não vou namorar com você não porque se é terra seca você não chora então desde adolescente ele ainda está sabendo que não não dá para casar com esse trem não Saúl foi ungido e teve que passar no sepulcro tem alguns profetas aí não parece que vai chorar também né mas deixa eu falar ele passa no sepulcro Samuel ainda fala depois tu vai encontrar três homens três quantos homens? três irmão Samuel para falar para ele você vai encontrar três homens Saúl três homens Saúl um homem vai estar carregando três pães o outro homem carregando cabrigos e o outro homem carregando um óleo de vinho um homem vai estar carregando três cabrigos três bolos de pão e um óleo de vinho o que vai acontecer? vai acontecer que esses três homens vai engolçar embaixo a unção que está sobre a tua cabeça Saúl agora vai ter que encontrar três homens um homem dos cabrigos um homem dos pães e um homem do óleo de vinho vamos lá região só vocês homem dos cabrigos homem dos pães e um homem do óleo de vinho vamos lá um, dois, três homem dos cabrigos homem dos pães homem do óleo de vinho nós vamos encontrar com esses três homens aqui agora aleluia esses três homens que Saúl teve que ter um encontro com ele depois do azeite o homem dos cabrigos tipifica simboliza a era do pai a era de Jeová o antigo testamento cabrigo fala de sacrifício fala de holocausto esses três homens não se separam nunca os três sempre andam junto mas os três respeitam a era um do outro pra um entrar o outro tem que sair de cena não da história mas de cena o homem dos cabrigos o homem dos pães e o homem do óleo de vinho sempre andam junto o homem dos cabrigos é o Jeová além antigo testamento derramamento de sangue carneiro pote expiação de pecados Saúl pra fazer a diferença tira em telefone do sacrifício Saúl teve que ter azeite teve que ser a quebra-carta mas ele teve que aprender a ser um adorador ele teve que aprender o nome dos cabrigos o Jeová é tão terrível e tão tremenda a palavra irmão que a Bíblia diz que ninguém é insubstituível ninguém é ninguém a trindade sempre andam junto porém um respeita a era do outro o pai respeita a era do filho o filho respeita a era do pai o filho respeita a era do Espírito Santo o Espírito Santo respeita a era do pai e do filho você vai ver o títulos do testamento que só dava um pai era só o pai e o pai matou e o pai deu livramento e o pai deu vitória e o pai o pai o pai sacrifício lei sacrifício lei sacrifício lei sacrifício saudade de seu pai Jesus não aparece por que não aparece? porque não era era dele era era do pai o títulos do testamento então Jesus não podia aparecer podia não ministerialmente falando mas teofanicamente falando Jesus aparecia em símbolos Jesus aparecia escondido atrás do anjo e do senhor aleluia mas a pessoa não era era dele ainda era era do pai então Jesus não podia aparecer os três andam juntos um respeita a era do outro os três se separam mas um respeita a era do outro era do pai então o Espírito Santo não vai aparecer perceba o notílio do testamento o Espírito Santo vinha sob três traços de pessoa só reis profetas e sacerdotes fazia o dia que fazia rugia invocava o pai porque não era 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 dele era era do pai era de Jeová só que a era de Jeová passa nós chegamos no novo testamento era de quem? do filho passou a era do homem dos capítulos e chegou a era do homem dos pães quem é o homem dos pães? Jesus de Nazaré ele disse eu sou o pão vivo que desceu do céu Jesus conhece um tanto de pão que é só você dar cinco pães pra ele na mão dele pra ver se o que acontece Jesus entende tanto de pão que pra gente relevar o sacrifício dele a morte dele e a ressurreição dele ele deixou um culto não é o que ele pediu pra fazer é o culto da santa ceia do Senhor e pra gente relevar o sacrifício você come o que? pão o homem dos capítulos passou saiu de cedo não da história o homem dos pães entra em cima só que a vida diz que o homem dos pães a era dele o ministério de Jesus de Nazaré durou aproximadamente três anos e ele e ele revolucionou o mundo do adolescente três anos e meio ele fez a diferença na terra dos viventes como o homem só que a era de Jesus também passou a dispensação de Jesus passou meu bem e antes de Jesus subiu antes de Jesus se assusta ao céu Jesus olhando os discípulos e disse é necessário que eu vá e os discípulos olham pra ele e dizem não vai não Jesus o Pedro o Pedro que Jesus foi atrás dele ele voltou a pescar Jesus foi lá ele vai pra mim de ti Pedro vamos lá vamos lá rapaz vai dar tudo certo vamos lá o Pedro oh Jesus eu tirei três vezes o Senhor foi atrás de mim o Senhor me abandonou eu quase virei limpo mas o Senhor foi atrás de mim eu estou justificado na tua presença oh Jesus não me abandono não fica com você é necessário louvar porque é necessário louvar pro Senhor que o Senhor tem que ir porque é necessário que o Senhor vá porque o Senhor não for o outro eu preciso subir eu não vou deixar vocês órfãos eu não vou abandonar eu comento pra vocês que assim que eu subir é paráclito vai descer eu preciso subir e eu parece que estou vendo meu Jesus subindo nas ruas e o povo olhando o povo olhando o povo olhando o povo olhando e Jesus subindo parece que eu estou vendo Jesus dizendo até breve até breve olha não esquece que eu falei pra vocês hein ficai em Jerusalém alemão ficai em Jerusalém e Jesus salve irmãos o anjo desceu e disse para os galileiros vocês estão olhando pra cima se não descesse longe eu acredito que eles estavam olhando lá até hoje como é que ele pode além da gravidade Jesus subiu esse mesmo Jesus que subiu e ele um dia vai descer aleluia Jesus foi assunto ao céu e os discípulos sedar orando buscando a Deus cerca de 120 pessoas buscando a Deus buscando a promessa de Deus parece que eu estou vendo discípulos olhando olhando dizendo Jesus o Senhor nos prometeu que o Senhor não nos ia deixar órfão a era do Pai do sacrifício passou a era do Senhor a era do Senhor também passou mas o Senhor prometeu que um dia o Senhor ia mandar alguém meu Deus manda agora eles começaram a orar em pé daqui a pouco eles cansaram e sentaram daqui a pouco eles sentaram e joelharam daqui a pouco joelharam o cara de pé de dentro mas estavam olhando cura então o Senhor é de Deus glória a Deus 10 dias irmãos eles oravam 10 dias esperando o cumprimento da promessa que promessa que o dia o homem do odre divino ia descer glória a Deus Jesus sobe 10 dias depois Jesus dá uma olhada no cenário e diz chegou a hora parece que eu estou vendo Jesus sobe os anjos fazendo festa os fortais se abrindo alguém disse quem é esse aí quem é o rei dos ex quem é esse rei alguém está no meio desapercebido parece não é e aí a bíblia vai dizer esse rei dos ex venceu a batalha na terra ele é o filho de Deus ele venceu pelo filho daquele que está o negócio parece que eu estou vendo Jesus as festas no céu os anjos fazendo festa o pai fazendo festa porque o filho estava momentaneamente na terra ele não teve curiosidade de ser igual a Deus mas ele se esvaziou e abençoeu agora novamente cheio da tua glória ele está no céu com o pai a testa do pai parece que eu estou vendo o povo tudo no cenário morando buscando a Deus 10 dias depois parece que eu estou vendo Jesus se levantando olhando para a pessoa do Espírito Santo porque o Espírito Santo não é uma força ativa é uma pessoa dotada de sentimento por isso que Paulo diz não entristeçais do Espírito se o Espírito Santo é uma pessoa ele pode ficar triste mas ele também pode ficar feliz quer ver o Espírito Santo feliz hoje? é um glória que você dá é um aleluia que você dá é um lugar que você dá pra ele você vai ver que ele vai ficar feliz e muito mais você vai ficar feliz com a alegria dele 10 dias depois eu terminar agora eu quero fazer algo que Deus colocou aqui 10 dias depois parece que eu estou vendo Jesus olhando para o Espírito Santo o Espírito Santo olhando para ele ele diz o Espírito Santo está vendo lá estão vendo Jesus estão orando estão buscando estão pedindo o cumprimento da promessa sabe o que é o cumprimento da promessa? é você Espírito Santo é o Espírito Santo eles estão orando esperando porque a minha era já foi já fez o que eu tinha que fazer o Pai já fez o que eu tinha que fazer agora chegou a tua vez de descer e fazer a tua obra faz aquilo que tiver no teu coração para fazer porque aquilo que tiver no teu coração está no meio está no Pai a maléria vai dentro daquela igreja e o nosso homem é para se verificar o homem dos dois o homem dos dois prometeu que um dia ia descer ia enfiar o homem do ódio de vinho aleluia irmão, o homem do ódio de vinho é o que o homem do ódio de vinho faz? o que o vinho faz irmão? aleluia como é que você é adolescente? como é que eu como é que nós vamos fazer a diferença na terra se eu não tiver azeite se eu não tiver levantamento e se eu não tiver verdadeiramente uma intimidade com a trindade porque se eu tiver o irmão dos capítulos eu tenho que adorar mais porque ninguém vai matar mais um cordeiro ninguém vai matar mais uma rolinha ninguém vai matar mais uma rolinha porque não precisa porque o cordeiro de Deus já sacrificado na cruz do cavalo uma vez só por amor a você e por amor a mim então eu preciso adorar melhor e adorar mais mas para isso eu preciso de um verdadeiro encontro com a trindade o homem dos cabrinhos passou o homem do ódio o homem dos pães também passou pão é Jesus mas pão também simboliza a Bíblia Bíblia é sagrada a palavra adolescente precisa ler Bíblia quer fazer a diferença? leia a Bíblia mesmo que seja nesse celular aí o celular tem WhatsApp? tem Instagram? fala mesmo tem, tem? então tem que ter Bíblia filho tem que ter Bíblia tem que ter Bíblia porque o Salmo Jesus disse eu escondi a tua palavra no meu coração para não peitar contra ti lâmpada para os meus pés é a tua palavra e tudo está no meu caminho quer ser justo? ouve a palavra vive a palavra e a Bíblia do Senhor você deve ter nada de você porque senão você não se conhecia senão você faz isso no meio da multidão alguém corta o cabelo assim ó você quer cortar também? alguém fica com a senhora no Face? você quer ficar também? como é que eu vou fazer a diferença irmão? se eu não te dou um encontro verdadeiro com a trindade? eu preciso ter um encontro com o Pai eu preciso ter um encontro verdadeiro com o Filho e eu preciso ter um encontro verdadeiro com o Espírito Santo e não pode passar de luz eu não te julgo eu sei que tem adolescência que está fraco eu sei que você não tem exemplo eu sei que você não tem nem na tua própria casa eu sei que às vezes não tem nem na tua casa alguém que dá exemplo eu sei eu fui pregar no Congresso esses dias adolescente e me falou mas você sabe por que eu vou para a igreja e não dou um bloco do jeito que o senhor fala aí eu falei não, eu estou tudo para saber por quê? ela falou assim sabe por quê? porque faz 30 anos que a minha mãe é crente e toda vez que eu vou na igreja eu nunca vi a minha mãe desenhando uma lei quanto mais um bloco eu falei online pra saber e Jesus passinhando o Espírito Santo passinhando o Espírito Santo querendo ir para a igreja e ela estática e não dá exemplo pra filha mas Deus está f Peter aqui hoje Deus ficar fator aqui hoje Chora dos adolescentes que não adoram, porque o terra cego que meu pai não adora. E o adolescente chegou pra mim e falou, irmão. É, porque eu me espelho na minha mãe, eu me aceito. Me espelho pro meu pai, meu pai leva a gente do restaurante de casa de manhã e volta pra casa dormir.